Só abrir um livro que eu pudesse imaginar Bruxas feiticeiros com poções a borbulhar Príncipes, princesas e até um trovador A imagina... Os gigantes da baleia cachalote até a superfície E se despediram rapidamente Se é que não consegue imaginar Só diz abrir um livro... E começou a falar Não sei o que eu acho que não, não sei o que eu acho Você está ouvindo ver que tem um cajorro por aí Está baixo no barco dele Creio que seja o senhor Sim, sou eu Prazer, meu macachalote Seja bem-vindo ao senhor Bom dia, eu me chamo Nadia, professora aqui do C Libertários Que faz parte da ONG Libertários do Capão Redondo Nós amamos a apresentação da iniciativa do Shopping Campo Limpo As crianças, nós temos as falas Que foi uma manhã muito diferente É muito importante iniciativas como essa De trazer cultura para o nosso território Fazer uma história E vocês estão de parabéns A história do suvaco nos emocionou Obrigada, viu pessoal? Eu vou sair daqui Vamos embora Que é um mundo distante Que o mundo se ameaça Que o mundo se ameaça É muito Stewart E o mundo se ameaça Eu vou te imaginar vision wouldn't care 的 Obrigado.